Disse assim, agora meu amigo, as suas palavras vão ter o peso da glória. Peso. Por que isso? Porque enquanto nós estamos falando, enquanto nós estamos agindo, enquanto nós estamos executando uma obra na Seara do Cristo, sem tribulação, você pode ter um trabalho de amplitude, de horizontalidade, mas só a tribulação produz densidade, peso. A tribulação, ela dá consistência. E é isso que eu volto a dizer. E aí não tem como simular. Não tem como simular. Não tem como simular. Por isso que Jesus diz assim para Salomé, mãe do João Evangelista e do Tiago Maior. Ela fala assim, olha aí, mas eu queria te fazer um pedido. Simples, né? Primeiro caso de nepotismo no Evangelho. Eu queria que o meu filho, um sentasse à direita, outro à esquerda. Os principais cargos. Olha que interessante. E aí Jesus fala, mas eles suportarão beber o meu caros? Enquanto a sentar, a minha direita e a minha esquerda, não sou eu que escolho. Que é interessante. Ou seja, é concurso público. É concurso público. Qual que é a prova? Tribulação. Uma tribulação. É ela que dá peso. Não se improvisa. Não adianta. Sabemos com efeito que, se a nossa morada terrestre, esta tenda, for destruída, teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna, não feita por mãos humanas. Tanto assim, que gememos pelo desejo ardente de revestir por cima da nossa morada terrestre, a nossa habitação celeste. O que será possível se formos encontrados vestidos e não luz? Pois nós que estamos nesta tenda, gememos a cabunhados, porque não queremos ser despojados da nossa veste, mas revestir a outra por cima desta, a fim de que o que é mortal seja absorvido pela vida. E quem nos dispôs a isso foi Deus, que nos deu o penhor do Espírito. Nossa, que texto, né? Enigmático. Aqui, Paulo vai usar uma grande, uma grandiosa metáfora. Porque aqui ele está usando a palavra tenda. Essa palavra tem um peso. É aquilo que o Kardec fala lá na terceira parte da introdução do Evangelho sobre o Espiritismo. O valor das palavras. Valor. Porque se eu falo tenda, chegar aqui no navio e falar tenda, só vamos imaginar barraca de camping. Não é? Barraca de camping. Mas quando eu falo tenda, no contexto bíblico do povo hebreu, eu estou falando de 40 anos de peregrinação no deserto.